E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais um vídeo aqui do Vida de Advogado. E no vídeo de hoje eu vou contar algo para vocês. Eu processei o prefeito de Itu. Verdade, verdade. Quer saber mais sobre isso? Como que foi? Então, enquanto passa aí a nossa vinheta, você já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, que eu já volto para falar sobre isso. Pois bem, pessoal, vou contar para vocês o que aconteceu. Vocês sabem que eu morei uns anos da minha vida na comarca de Itu. Eu era advogado de um condomínio e aí teve toda essa confusão de água, na época que ficou faltando água, os funcionários da CISC tinham que entrar dentro do condomínio para fechar. E teve uma oportunidade que nós ali não deixamos, até por segurança ao funcionário, enfim. E porque não chegou água no condomínio, ou seja, começou a chegar e ele já queria fechar. Então, eu e o síndico fomos, inclusive, chamados para ir na prefeitura e para uma reunião com o prefeito. E aí o prefeito da cidade, o senhor Guilherme Gazola, ele chegou lá batendo na mesa, sabe? Bravo, querendo saber quem é que tinha proibido o funcionário da companhia de água lá de Itu de entrar ao condomínio para fazer uma... Cumprir uma ordem dele, né? E aí eu olhei assim e falei assim... Nossa, bom dia, né? Porque nem bom dia ele deu. Já chegou gritando e batendo na mesa, sabe? Aí foi um negócio assim meio tenso, né? Aí eu olhei para ele e falei assim... Nossa, eu votei no senhor para a prefeitura e estou aqui abismado com essa sua atitude, né? E aí ele começou a pegar mais leve, sabe? E eu tenho até foto de quando eu fui lá. Se eu achar, eu coloco aqui nesse vídeo. Mas, enfim. Aí já tinha mudado aqui para São Paulo, já estava morando aqui há dois anos. E em Itu vive faltando água. Inclusive foi um dos motivos que eu resolvi mudar de lá. Não foi esse o único motivo, mas foi um dos. Um dos motivos que colaborou. Porque lá faltava todo dia, sabe? É meio complicado. Mesmo chovendo, falta água. E aí teve essa última chuva que teve, acho que foi em novembro, que deu uma tempestade, que aqui em São Paulo também ficaram bairros durante semanas sem energia. E em Itu saiu uma postagem no Instagram da prefeitura falando que estava sem água por conta da chuva, por conta da ocorrência da chuva. Aí eu fui no comentário da prefeitura e comentei. Agora sim arrumaram um motivo plausível para a falta d'água de Itu. Só comentei isso, gente. Só isso. O prefeito e os adeptos do prefeito, os pupinchas, começaram a fazer um monte de comentário ofensivo. Inclusive o prefeito fez comentário ofensivo. Mas até aí, tudo bem, a gente estava conversando ali no Instagram da prefeitura. Mas aí o que aconteceu? O senhor prefeito pegou esse meu comentário, com a minha foto, com o meu endereço de Instagram, foi lá no perfil do Instagram particular dele e postou lá o meu comentário, a minha foto, com o meu endereço de Instagram e embaixo um baita de um textão denegrindo a minha imagem. Acabando comigo. Aí eu comecei a receber mensagens de pessoas que moram em Itu falando Nossa, você viu o que o prefeito fez? Você viu que ele postou lá no Instagram dele o seu comentário, o que você fez lá no site da prefeitura? Você viu? E, nossa, ele está te detonando, não sei o quê. Várias pessoas me procuraram. Aí eu entrei em contato com o prefeito na mesma postagem e falei Olha, não autorizei você a postar a minha imagem, meu endereço de Instagram, no seu perfil particular, me denegrindo. Tipo, um textão que me chamava de pessoa diminuta, de ignorante, de mente pequena, sabe? Um monte de coisa. Aí eu falei, eu peço para que o senhor retire ou eu vou tomar as devidas medidas judiciais cabíveis. Aí ele respondeu para mim, tome as medidas que você bem entender. Falei, ok. Ok, eu sou advogado, eu sei o que eu tenho que fazer, né? Aí, no sábado, gente, isso aconteceu no sábado, no domingo eu acordei cedo e montei a ação e distribuí a ação no domingo. Na terça-feira saiu a liminar da juíza, mandando ele retirar a postagem lá do perfil pessoal dele sob pena de multa. Aí ele retirou. Não, não teve pena de multa, gente. Só mandou ele retirar. Aí ele retirou. E aí ele fez a defesa e tal, e eu pedi uma indenização por danos morais pelo uso indevido da minha imagem. Só o fato dele ter postado lá no perfil pessoal dele, não foi num perfil público, foi no pessoal dele. Ele usou minha imagem indevidamente para me denegrir. Aí eu pedi danos morais e a juíza deu os danos morais. Aí ele, não contente, recorreu e o processo hoje aguarda o julgamento do recurso no Tribunal de Justiça aqui em São Paulo. Mas eu ganhei em primeira instância. Agora vamos ver o que vai acontecer aqui no Tribunal de Justiça em São Paulo. Mas, para vocês verem, eu processei no prefeito. Então, assim, vocês não podem deixar por menos. A pessoa transgrediu o seu direito, não importa se ela é o prefeito, se ela é... Enfim, você está no seu direito. Entendeu? Depois eu conto para vocês o que que deu aqui no Tribunal de Justiça em São Paulo, se manteve a decisão ou se mudou. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho